Tá filmando, pós fumando. Ai, que legal! Tá filmando. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Faz alguma coisa. Dança do caixinho. Fuma, fuma. Fuma esse zebão. Tá levando fuma ali. Vai lá, vai lá, vai tesouro, vai. Fuma do caixinho, vai. Fuma do caixinho, vai. Olha, Raula, vai. Vai lá, ó, olha lá, Cristiano. Olha lá, tá cama, Edinburgh. Fuma, 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 fuma do caixinho. Fuma do caixinho, fuma do caixinho. Olha lá, olha lá. Lá, lá, olha lá. Olha lá, Cristiano. Chupa o caixinho, né. Chupa o caixinho, vai. O que que é? Chupa o caixinho, vai. Fuma, chupa, 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 chupa que é do cachimbo, o cachimbo é a paz. Fuma, 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 folha de bananeira, fuma na boa, se eu guardo, se eu guardo, se eu guardo. O som dele cresce, um cara atraente, eu dormi na praça. Fuma, 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 folha de bananeira, fuma na boa, só de brincadeira. Acabou? Dá pra usar agora? Agora sabe, testar? Você quer testar? Dá pra zica fumar agora. Não, eu não. Só fuma só na boa. Tá bom, bota aqui, fuma aí, pô. Ele tem medo de gostar, de botar na roupa. Não tem gostar, olha o Satchio aí, vai. Bate o Satchio aí, né? Vai, sr. Não, não põe ele não, hein? Pô, vai estragar a vida aí, tá? Corta aí. Eu não fumo, Satchio não. Tá assustado, eu não nem colo lá na boca, né? Tá apagando, apagando. Tá sem medo.